E olha só, gente, a Três Lagoas continua enfrentando problemas sérios por falta de infraestrutura, né? Ruas, avenidas e casas continuam sendo alagadas. Acompanhe a reportagem. A chuva do último sábado deixou rastro de destruição em Três Lagoas. Ruas e avenidas em diversos bairros ficaram alagadas. Moradores registraram os transtornos por meio de vídeos divulgados nas redes sociais. A dona de casa, Alcione Regina, mora no bairro Jardim Alvorada há anos e sabe bem dos transtornos provocados pelas chuvas. Muita água, muita água, arruma e a água continua. Agora com a chuva desse final de semana, chegou a entrar água no quintal aqui? Nossa, ainda teve uma caminhonete que passou, jogou mais, dando uns gritos e a água foi com força. A área ali ficou cheia de água, um pedaço. Isso aqui você não podia andar, teve que esperar escorrer. Aqui rodava tanta água ali, levantou o negócio lá, ficou até perigoso. Pra vocês verem. A chapa aqui, ó. Tá vendo? Placas de carro foram encontradas? Foram. Rastelo. Aí já vieram buscar lá de madrugada, não sei nem quem foi que pegou, mas amarrou aí, né? Foi muita sujeira, muita mesmo. Os moradores do Jardim Alvorada, em Três Lagoas, convivem com os problemas dos alagamentos há muitos anos. Alguns chegaram a construir barreiras para evitar que a água da chuva adentre as residências. Mas com a chuva do último fim de semana, algumas residências ficaram alagadas. Minha irmã colocou, porque ela tinha muito móvel, então ela colocou. Só que beirou ali, já desceu, entrou os buracos aqui, o muro não tá bem arrumado ali, aí os buracos, tava fazendo buraco dos blocos, entrou também. Olha, ficou muita bagunça. Demorou muito pra água escorrer? Ah, demorou um pouco. Aí a hora que ela saiu, que nós jogamos uma água, ele deu uma limpada, aí veio outra chuva. Aí sujou tudo de novo? Tudo de novo. Foi muito bagunçado. Nesta outra casa, aqui no bairro Jardim Alvorado, a situação foi ainda mais crítica. A moradora que prefere não falar com a reportagem, teve muitos prejuízos. A gente está entrando em um dos quartos aqui, a gente pode ver, inclusive, uma cômoda que ainda tem água na gaveta. Olha só, os vestígios ainda da chuva do último final de semana. O guarda-roupa que ela comprou há poucos meses também foi danificado com a chuva. Portas com dificuldades para abrir. A gaveta também, inclusive, olha só, roupas todas molhadas dentro da gaveta. Os prejuízos foram enormes nesta residência. A moradora se mudou pra cá recentemente. Segundo ela, a proprietária da casa não comunicou que existia esse problema do alagamento. Televisão também foi danificada. Não funciona. Não foi o único problema nesta casa, não. Aqui também a geladeira não funciona. Também estragou por conta da chuvarada. A água invadiu esta residência. A moradora está tentando ainda limpar, colocar tudo no lugar. A gente vê ainda roupas espalhadas pelo chão, roupas molhadas. Olha o quarto de uma das filhas desta moradora. Ainda todo bagunçado. Uma situação bastante delicada nesta residência. A moradora prefere não conversar com a reportagem porque ainda está muito abalada com tudo o que aconteceu com a chuvarada dos últimos dias. Lembrando que este é um problema que já existe aqui na região há muitos anos. Nesta quarta-feira, nossa equipe de reportagem percorreu diversos bairros e se deparou com marcas e estragos provocados pelas chuvas. Na baixada do Jardim Alvorada, ao lado da escola Maria Olaria Vieira, ainda tinha vários lixos em cima do bueiro, que estava entupido de terra e lixo. Gustavo Gomes mora e também tem uma oficina mecânica no bairro e conta que há meses o bueiro está sujo. Isso, eu moro aqui no bairro desde 98, tenho uma oficina aqui há cinco anos. Quanto é que o meu barracão é erguido, um metro e dez da rua, por causa desse alagamento. E esse caos de limpeza do bueiro vem já faz uns seis meses que não limpam aqui. Ainda até avisei esses dias para os vizinhos, falei assim, não alagou aqui por causa da pavimentação, da drenagem que fizeram em cima. Mas como eles não limparam, vão, vai alagar. E quanto é que você visse ali, tem pé de mamona, tem pé de melancia nascendo ali dentro e eles não estão vindo limpar. Está cheio de lixo ainda também. Tá, isso aí foi o lixo, eu acho que na sexta-feira eu coloquei o lixo para fora, o caminhão de lixo passou juntando, mas não recolheu. Quanto é que os sacos de lixo que estão ali eram os sacos de lixo que eles juntaram aqui na frente da oficina. Diante de tantos anos sofrendo com os problemas dos alagamentos, os moradores esperam que um dia o problema seja resolvido. Ah, os moradores daqui eu acho que um dia eles esperam, eles lutam por isso, né? Porque muita gente já abandonou, tem essa casa aqui, tem uma outra casa ali abandonada que eles têm medo de morar aqui. Muita gente já perdeu muita coisa aqui, né? Teve o seu Nelson que perdeu a esposa por causa do alagamento, a água contaminada que acabou causando uma doença na mulher dele. Eu acho que um dia resolverão, né? Não é possível que não resolverão. Nos últimos anos a prefeitura tem investido em várias obras de asfalto e drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade. O secretário de infraestrutura, Osmar Dias, disse que essas obras ainda não foram finalizadas. Ele não estava na cidade ontem, mas gravou um áudio falando sobre esta situação. Deixo bem claro, Ana, que essas obras de drenagem ainda não estão prontas, não estão finalizadas. Ela não tem atuação ainda para conseguir captar esse volume de água, uma vez que esse final de semana nós ultrapassamos os 100 milímetros, tá? Então deixo claro, as obras de drenagem não estão finalizadas. Em relação ao Jardim Alvorada, o secretário explicou sobre as obras em andamento. O problema do Alvorada aí, eles vão ser divididos em três etapas, tá? A primeira etapa agora a gente já licitou, mas lembrando que é drenagem e pavimentação. E vai ser interligado já na espera da Jari. A população tem que entender também que essa drenagem, ela não é calculada para chuvas nesse formato do final de semana, tá? São chuvas normais. Agora, quando dá esse volume de água que caiu esse final de semana, aí é difícil. Em relação à sujeira no bueiro, o secretário disse que estaria enviando uma equipe para fazer a limpeza no local. Tchau!